A movimentação na Rua Grande, centro de São Luís, depois do Natal, foi tímida. Mesmo assim, nas lojas, muitos consumidores querendo fazer a troca dos presentes que ganharam no Natal. Valdinei conta o motivo da troca. Participei de uma brincadeira de amigo secreto, onde eu comprei um presente e não serviu na pessoa de quem eu tirei o nome. Vim fazer a troca porque o número não deu na pessoa de quem eu tirei. A pouca movimentação também ajuda na comodidade na hora de procurar um outro produto que agrada o consumidor. Para eles, os motivos para a troca dos presentes são variados. Tamanhos, cores, insatisfação em alguns produtos, entre outras coisas. A gente está fazendo as trocas, sem nenhum problema, pode vir que a gente ajuda aqui direitinho. A pontuação está errada, foi o presente do marido. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a troca do produto é garantida por lei somente para mercadorias com defeito. Voltar à loja para escolher cor diferente, modelo ou outro produto, só é possível se o estabelecimento oferecer essa condição. O gerente explica os procedimentos corretos para a troca desses presentes. Além do cupom fiscal, o produto tem que estar em bom estado de conservação. E o Código também exige que a gente não é obrigado a trocar cores, mas a gente sempre preza pelo lançamento com o cliente. A gente troca cores, tamanho, que às vezes não se adequam ao cliente.